Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, tamo de volta no GTA V É... tamo testando aí, ver se vai dar certo fazer um vídeo aí pra vocês rápido Com o PC novo, né? É... acabei de jogar também aí no... Na aba comunidades do canal que eu troquei de PC, por isso tava meio parado É... esse vídeo vai sair sem edição galera Espero que o áudio fique pelo menos agradável aí pra vocês Hum, essa ocorrência costuma crachar Vamos com calma aqui ó Ó, tocar de tiro Não morre? Não vai dar nem tempo de eu chamar apoio Ah, já tá vindo, apoio tá vindo, apoio tá vindo Ó Viaturas Isso aí vazado não, hein, véi Ah, já tinha viaturas aqui galera, a minha tá lá na... Esse cara aqui Para Vamos abordar todo mundo aqui É ladrão, é ladrão, tava junto Vai, vai, vira de costa É tudo ladrão, tava junto Só que era sair vazado, já vamos fuzilar Vamos ver se esse daqui vai Olha lá, ó, tá tudo querendo correr Vai tomar Ó, tudo com marca de tiro, ó Vai tudo pra vala Vai, vala, vala Olha lá, ó, dropando arma Ó, pegando Tudo ladrão, véi Então galera Loucura, né, véi Mas Ó, ó, ó Arma Aqui não tem inocente aqui não, galera Não tem inocente não Então galera, esse vídeo vai sair sem edição Me perdoe aí se tiver Muito bug E talvez o áudio esteja meio Zoado, né Porque eu sempre edito certinho o vídeo Não vai ter intro Mas depois dessas coisas nós vamos ajeitando, beleza? Vamos ver aqui se M É, beleza Deu bom a ocorrência Ó, sempre que vocês apertar M, galera Vocês vem aqui em polícia e rádio Se esse request call tiver ativo É afinal que deu bom a ocorrência Se isso daí não tiver ativo Pode dar F4 aí Recarregar o LSPD de vocês E iniciar um novo jogo Opa, eu tenho que chamar o IML, né, galera Padrão, né Para a viatura aqui, ó Se... Eu chamo Não, não tinha chamado não Vamos chamar aqui Beleza, agora eu chamei É... Então, galera Eu troquei de PC Aí o antigo que eu usava para gravar Aí, o IML está vindo aqui, ó O antigo que eu usava para gravar Eu dei ele para o meu irmão Não sei se ele vai iniciar um canal para ele Não sei Aí, o IML está aqui, ó Mas eu dei para ele Eu não vou ficar com dois PC em casa, né Parado Com um parado Aí eu dei para ele Para ele Ele não tinha nenhum computador Nada para jogar E eu dei para ele Aí, esse novo aqui A configuração Tipo O outro era um i5 45,90 Uma 1050 Ti Só que o outro tinha 12 de RAM Mas era DDR3 Esse daqui ainda Estou só com 8 de RAM Mas eu vou comprar Comprar mais 8 de RAM Para ficar melhor, né Rodar melhor o jogo Mas esse daqui é um i5 De 8ª geração E 3400 Com uma 1060 de 6GB Também trocou gabinete Trocou placa-mãe, né Porque a minha placa-mãe não era compatível Esse daqui ainda está sem SSD O SSD que eu tinha Eu deixei no PC E dei para o meu irmão Porque eu não ia Comprar SSD Nem SSD Nem HD Para colocar nesse Aí Como eu ia dar ele para o meu irmão Eu deixei meu irmão com SSD Para ele rodar O GTA V dele E rodar Algum outro jogo Que ele queira Então aqui Eu estou só no HD Por enquanto Mas também vou comprar Um SSD Porque SSD É vida, né Para iniciar o Windows Minha nossa É outra coisa Vamos para a viatura aqui Vamos falar com o cara do poço Ah, esqueci de falar A viaturinha aqui Muito linda Vocês já viram ela No GTA IV Essa daqui é uma nova spin Essa daqui é do nosso amigo Douglas Beleza E ela foi convertida para o GTA V Também pelo Eduardo Deixa eu abrir aqui a porta Para vocês verem Ó Interiorzão lá Computadorzinho O volante ainda está Meio descentrado Está fora Descentrado Está meio fora De centro Mas Isso é detalhe Isso daí Depois Criou que Eles vão dar uma mexida A mão ainda Está meio fora Olha lá Está fora Mas aí Daí é detalhe O importante é a viatura Do lado exterior Nós quase não joga Em primeira pessoa Então Está chique Rodona de ferro Mas vamos lá Vamos falar com o cara Aqui Olá senhor Conta o que aconteceu Mostra para nós No veículo E ver se eu reconheço O cara Vejo pelo menos Alguma coisa dele Então galera Opa O carro é fácil De nós conhecermos Aparentemente É uma mulher Camisa branca Tem um anel Ali no dedo Mas o carro É fácil De nós conhecermos Ele O senhor sabe Mais A cor grafite É um Adler Viu a placa Então Final 344 Vamos decorar O final O senhor viu Mais ou menos A direção Que ele foi Para lá Beleza Obrigado Vamos procurar ele Um Adler Final Da placa 344 Cor Cor Do veículo Grafite Veículo De Fácil Identificação Né galera Vamos ficar Meio de olho Porque ele pode Estar por aqui Ele está Eu acho Que ele está Para lá Vamos ficar De olho E eu acho Que ele está Para lá Nós vamos Dar uma parada Aqui Espera Opa Já achei 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 Eu acho Que é ele Eu acho Tá pegou Ele Elecóptero Levantando Ah Também Vocês podem Reparar Aqui O FPS Aqui Caramba Né não Ah ele está Preso Está aqui Embaixo Está aqui Embaixo Dali Ele não Sai fácil Não É sério Copom A viatura Está bem Próxima Do QTH Pode reparar Que FPS Agora Roda 60 frames O jogo Constante É aqui Que ele está Será que tem Saída Aqui Creio Eu que não Tem Ali Ele Ali Vamos abordar Copom A viatura Já está No encalço Do indivíduo Vai correr Vai correr Vai correr Vai correr Cadê a arma Fih Está marcando Desce 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 É uma mulher Mesa Mão para cima Não Tire 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 Sai 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 Vai 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 Você com essa Com graça Vai levar Um porradão Idiot Filha da mãe Véi Cadê Vou põe Vou põe um taser Aqui Vou dar um taser Caramba Mano A policial Meteu um Porradão Na cabeça Dela Véi O que é Sua metralhadora Aqui Véi Sua metralhadora Eu desconheço Deixa eu remover Ela aqui A dor é saber Qual que ela é Né Aí galera Essas coisas Eu sempre removo Na edição Né Mas Como eu não consigo Será que é SMG Não Qual que é o nome Dessa arma Véi Micro SMG Vamos ver Se nós Achar ela Aqui Nós remover Que eu detesto Com arma Com arma Que eu não gosto Vamos ver Se está aqui O Elpons Micro SMG Cadê Ah Se eu não achar Também fica Aí Né Não achei Não Vou deixar Estranho Aqui Mesmo É Aqui Micro SMG Removido Aí Caramba Vocês viram galera A policial Dá uma porrada Na cabeça Dela Levou A Morte Na hora Opa O IML Já estava bem aqui Ah Já acionaram O guinche Também Então galera O FPS Aqui Tá Tá bom Né De FPS O jogo Também está Bem mais Mais bonito Deixa eu mostrar A configuração Para vocês Talvez alguém Queira saber Né Queira Montar Um na configuração Igual Claro Dá para você Sem o LSPD Se for uma pessoa Que não usa LSPD Você vai rodar Numa configuração Bem mais alto O LSPD Ele tira muito O FPS Ele tira mesmo Quem joga Com o LSPD Sabe Mas aí Essa daqui É a minha tela Que ainda é a mesma Né Eu não tenho Outro monitor Então vai essa mesmo Mas aí Tô rodando assim Tudo alto Isso daqui É Qualidade da água Quem liga para a água Vai estar tudo assim Tá perfeitinho Para mim Tá ótimo Só de eu olhar E ver Esses 70 FPS Já dá um alívio Às vezes Ele dá Uma engasgada Aí Mas aí Quando eu tô Sem LSPD Não acontece Eu acho Que é porque Vai processando Sei lá E tipo Os jogos Já tava no HD Então Eu só tirei De um PC E põei no outro Entendeu E funcionou Então Eu não precisei Baixar o GTA 5 A única coisa Que eu tive que fazer É Foi remover Todo o LSPD E Reinstalar Todo de novo Porque Tava dando Muito erro 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 Um erro Atrás do outro Eu não sabia O que era Aí Eu já tinha Um backup Do GTA 5 Que era o que eu usava Pra jogar com o 5M Aí eu só peguei Aquele backup E instalei A minha pasta mods E excluí Tudo do outro Aí Funcionou Tá funcionando Por enquanto Tá funcionando Mas pode ver Que ele ainda Tá meio Meio zoado Vocês viram Que eu tô Tentando Ó Fui abordar O primeiro lá Não consegui Fui abordar Essa mulher Não consegui Não sei O que que tá dando Ainda Mas Alguma coisa Não tá muito Muito certa Então vamos atender Aí galera Se ele crashar E não fechar Eu finalizo o vídeo Beleza Porque não vai ter como eu editar Tipo eu fechar o jogo E abrir o que Ainda tem que instalar Umas parada ainda E aí vai me dar muito trabalho Apá já vi Vai me dar muito trabalho Aí se ele crashar e continuar Eu finalizo aí com vocês Beleza Esse cara aqui Opa Parou 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 Joga a faca Isso Ah Vamos ver se ele vai deitar Opa Obedeceu Beleza Beleza Até agora Obedeceu Ah Beleza Galera Acho que aquilo lá Era Vamos ver Na hora que ele levantar Copão Deve estar abordado Aqui Então Posso ter uma faca Deixa eu revistar ele Vamos ver o que que ele tem Checar aqui O nome dele É Lock Mock Lock Mock Não tem passagem Pela polícia Vou abrir a porta Da viatura aqui Será que ele vai me seguir Vai Vai Vou abrir a porta aqui Vou colocar ele Tem um esquema aqui Que você aperta Uma letra E Olha lá Eu não preciso colocar aí Aí galera Já vou ensinar vocês Abre a porta E dar dois toques No Olha A policial Abordando ali Vamos levar o indivíduo Lá na DP Vamos ver aqui Uma Aqui Opa O indivíduo abordado Na mão já Vou conduzir ele Até a ADP Spin vinha Tá bonita Né galera A outra Vocês reclamaram Da traseira Essa daqui Já tá certinha Aí eu vou Upar esse vídeo Hoje mesmo Acho que a galera Vai até estranhar Porque eu acabei De postar Que eu tava tendo Problema aí Com o GTA 5 Mas aí eu vi Que resolveu Eu joguei um pouco Joguei um pouco Aí eu vi Que não tava Crashando Deixa eu ligar aqui Vi que não tava Crashando Eu aproveitei Pluguei o fone E tô gravando Vou ver como ficou A qualidade do vídeo Se ficar boa É Aí eu já Já posto aí Pra vocês Deixar o indivíduo Aqui Esses caras Do GTA 5 Que é muito burro Véi Eu acho que já Deu ruim Aqui Beleza Achei que tinha dado Ruim galera Aí Beleza Indivíduo Ué Ficou a marquinha Vermelha Olha lá Ó Agora é a hora Que eu falo pra vocês Se tiver aquele Ah não Tá Request call Aí vocês sempre Dá uma olhada Quando vocês ficarem Duvidando Assim Eu recomendo Vocês fazer isso Dá uma olhada Esse portão Poderia Abrir automaticamente Né Você tem que Raspar a viatura Pra ele abrir Galera pede Também Bastante abordagem Mas ó Pode ver Ninguém suspeita Deixa eu colocar O 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 Saiu meio chutadinho Né Encostou Beleza Vou jogar minha viatura Bem aqui também Pra não atrapalhar o trânsito Apertar aqui Polícia É Request Apertar Alt Vou pôr uma abordagem A um Veículo Aí Washington Registrado o nome de Yuki Holland Checar O Mesmo Aqui Agora que hora O FPS Tá marcando Bem em cima Lá Sir Tudo bom Habilitação Documento Veículo Esperar Aparecer o nome Aqui É Ele Mesmo O O O O Nossa Land Rolante Guarda um pouquinho Habilitação Tá Certo Veículo Tá Certo Não Tem Nada De Legal Vamos Liberar Ele Certinho Senhor Obrigado É Mulher Trocando Ideia Eu Nem Sei Galera Como Que O Shadow Play Tá Gravando Se Tá Gravando Uma Qualidade Boa Que Eu Essa De Sniper Galera Se Vocês Pegar Não Atende Ela Porque Ela Fica Bugada Ela É Bugada Essa Ocorrência Sniper Spotted É Um Cara Com Sniper Só Que Você Chega Lá Você Não Acha O Cara Vé Aí Você Buga Todinho Seu LSBD Ei Sexy Ele Falou Virar Pra Cá Aí Galera Depois Eu Vou Configurar Também O Shadow Play Eu Lembrei De Configurar O Áudio Mais Ou Menos Assim Tipo Pra Pegar O Microfone Tava Na Web Can Aí Eu Configurei Ele Aqui Mais Ou Menos Por Cima Vamos Lá No Pier Dá Uma Olhada Aí Galera Se a Qualidade Sair Meia Zoada Me Desculpem Não Vai Ser Essa Porque Eu Esqueci De Configurar O Shadow Shadow Play Beleza Deixa Os Caras Atravessar Aí Né Mas Vambora Agora Eu Creio Que Quando Lançar O GTA 6 Eu Vou Poder Rodar Né Eu Tava Preocupado Com Aquele PC Antigo Esperar Os Caras Atravessar Aqui Deixa Eu Ligar Em Código Tá Brilhando Forte Né Galera Azul Deu Também Uma Realçada Nisso E Outra Quando Tiver No SSD Vai Rodar Mesmo Olha Onde Tô Zé Ruela Farol Amarelo É Proibido Vamos ver Se vai Ver Alguém Suspeito Pra Nós Abordar Olhou Demais Véi Ei Cidadão Polícia Polícia Parou 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 As costas Pra mim Aí Beleza Tommy Martins Se os nomes fossem tudo BR, né? Então, Martins, não tem passagem pela polícia, licença válida. Certinho, Sr. Tom, foi uma abordagem de rotina aí da polícia militar. O senhor está liberado. Ainda pediu desculpa ainda. Eu não uso nenhum plugin, viu, galera, pra abordagem. Eu uso o próprio LSPD. Galera, cara, eu vou aceitar, mas eu não conheço a socorrência. Não sei se pode crashar ou não, beleza? Deixa eu marcar ela. Vamos lá. Galera, só um minutinho. Meu telefone está tocando e é a respeito dos trabalhos, beleza? Já vem, já. Vou multar o microfone aqui. E aí E aí Amém. Amém. Aí galera, voltei, dei umas barbeiradas aí, mas é porque eu tava no telefone ali, eu tive que pegar pra atender e desbloquear. Normal, né? Galera, eu vou atender só essa ocorrência e vou finalizar o vídeo, beleza? Pegar aqui, ó. A favela aí do mano Souza, aquele, dele não, né? Foi outro cara que fez aí a favela, acho que foi o Morris, fez os bar, mas eu falo assim, do Souza, que é ele que fez o esquema aí delas spawnar sozinho. Vamos lá, vamos lá. Opa Caramba, galera, 6KM, véi. Nossa, véi. Telefone, peraí, galera. Caramba, 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 car Aí, galera, bora, 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 bora Vou ter que sair, galera Agora é a mulher pedindo pra me buscar ela Gravar aqui rapidinho, senão Vou deixar ela esperando muito lá Aí, galera, essas engasgadinhas que eu falo Não sei porque dá isso Mas fora isso, tá suave Aí a espinha até rebaixou, véi 3km No PC antigo, galera, eu fui gravar bem aqui, ó, nesse lugar Teve uma ocorrência nesse shopping aí, ó Essas montanhas bugou todinha, galera Não aparecia as texturas Bugou todinha, ficou toda branca Um vídeo que eu gravei que tava lá no outro PC Que aí eu formatei que eu já tava até desanimado Daquele vídeo Tô tentando gravar um vídeo pra Blazer 98 Já tem tempo Mas toda vez que eu vou gravar com aquela viatura Acontece alguma coisa Uma vez eu gravei e perdi o vídeo Aí dessa vez eu gravei O vídeo ficou todo bugado As texturas E aí depois eu apaguei, né E aí E aí Vamos lá Nem sei o que eu vou... Olha o aviãozinho Opa Essa aqui, olha Está estável, hein O Edu mandou muito bem nessa conversão O luminoso também está brilhando forte E ali, olha Ah, essa ocorrência é chata pra caramba Nunca resolve nada Olha o cara ali, olha Olha o cara está com uma arma, velho Oh, parou, 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 parou Você está com uma arma? Uma arma, mané Já saindo de fininha, velho Deixa eu ver se eu recolher a arma Aí, recolhi Vem, segue eu aqui, marginal Vem, 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 vem É isso, para aí mesmo Para aí mesmo Fica de boa aí que eu vou te revistar É, só está com o QRA dele Vamos ver Frank Watts Isso mesmo Licença válido Não tinha passagem pela polícia Agora tem Tá, perdão Um 747 Deixa eu abrir a porta aqui Vamos ver se funciona mesmo Ah, moleque Bem mais fácil, velho Do que eu tenho que ficar levando o cara lá Vamos ver aqui uma DP próxima Ah, já tem uma aqui Beleza? Chegar o QRA aqui, galera Que eu tenho que ir lá buscar a mulher Ah, ainda saiu um videozinho legal, né galera? Videozinho gravado às pressas aí Vai sair um videozinho da hora O interiorzinho aí, ó Depois se ele mexer no volante Vai ficar Show de bola Ué Nem estou com nada ligado E os caras estão Agora eu liguei Mas só nesse toque Não espanta ninguém, não Um toque do LS Acelera, acelera Essas travadias Que eu não estou entendendo muito bem Ah, também talvez pode ser memória RAM, né galera? Estou só com Com 8, né? Vocês sabem que o GTA V Quando lançou Ele precisava de 6, né? Que ele não tinha todo esse Esse monte De Coisa aí Agora eu acho que o mínimo é 8 Pra você jogar ele limpo, né? Sem nada Eu estou cheio de mod Com 8 GB Nereço só DP mesmo Que eu queria Dobrar aqui Bom galera Eu vou deixar o indivíduo aqui E assim eu vou finalizar Nosso vídeo, beleza? Espero que vocês tenham Curtido o vídeo, galera Desculpem Que não vai ter edição Não vai ter nada disso Mas É o que eu pude fazer aí Pra agilizar pra nós Pra vocês também Não ficarem sem conteúdo No canal, beleza? Então galera Até o próximo vídeo E Valeu É nóis E fui!